Olha ai, estou com o peso só na frente, quase. Não consigo subir essa subidinha. Olha ai o tesouro que eu encontrei aqui. Um amigo aqui. Que me assiste. Que queria trabalhar de motorista de caminhão. Foi e correu atrás. Primeira vez que ele comentou nos meus vídeos. Ele trabalhava aqui. Aonde que é? Aqui na sul americana que ele trabalhava. Assiste já há muito tempo. Agora só não dá tempo de comentar aqui. Tem a outra ali agora. Olha com quem ele está trabalhando ai. E logo vai estar no maior ônibus. O maior, sei lá, o caminhão. Não sei qual que é o seu sonho. E ai ó. Só para mostrar para vocês. Quem quer corre atrás ai ó. Batalha. Aí ora bastante. Porque nisso precisa de muita oração também. O princípio né. Porque para os patrões dar a primeira chance né. Justamente. Porque quem não tem experiência. De carteira nova. Demora um pouquinho. Consegue. Mas demora um pouquinho. Mas consegue. Olha ai. Está com a vanzinha ai ó. Graças a Deus. Então aqui no caminhão. Paramos aqui na BR277 ó. Vemos ali. Se achamos ai na BR277 ali. Perto ali da rimatura ali. Fazendo um buzinaço ali. Já paramos ai. Eu vi essa vanzinha parar do meu lado. Pensei. Mas não vai deixar eu passar e não vai me passar? Até olhei o nome e eu lembrei. Meu nome. E ai sim. Tá bacana. Só para deixar o nosso registro aqui. Cezado. E não esqueça. Depois de conseguir. Sempre agradecer né. Que não é só na hora de precisão. É na hora dos acontecimentos bons também. Lembrar do cara lá de cima que te ajudou. Eu tive que passar no meio da roça. Não obedece. Não obedece. Obrigado. Acabei de fazer a entrega no meio da roça de feijão ali. Não deu para filmar direito. Filmei só alguma coisa. Mas. Porque é. É muito apurado né. Se tivesse um cinegrafista junto com a gente. Dava para filmar né. Imagina mesmo filmar aí. E tem que trabalhar. Cavocar. Colocar cinta para puxar. Vou ter que ali tirar o pino ali. Senão eu vou perder o pino. Olha só como que ficou. É borrachudo mais os pneus. Mas não foi. Tirar o pino aqui né. Senão perde. Porque tinha muito barro né. Esse caminhão não é bom para o barro. Esse caminhão é muito ruim para o barro. Já guardei o pino na caixa lá. Agora vamos. Vamos acelerar aí. Em busca da saibureia. Carregar um saibre. Tive que sair para o lado de cá. Eu ia sair para o lado de lá. Vamos sair aqui. Já saímos ali na. Na. Na PR090. Que é a estrada do CERN. Vamos sair ali na estrada do CERN já. Pegamos em bateias. Vamos. Vamos carregar e bater assim. É. Ha ha ha. Sem cervecinha é bom. Eu gosto. É uma aventura. Olha ali as estradinhas. Vou pegar logo aqui na baixada. Vamos pegar a esquerda. E a segunda. Veja. Assim. Vai ser bem devagarzinho. Porque senão. Arrancar gomo. No meu pneu. Não é bom. Não é bom não. Porque ele arrasta muito lá atrás. Ele pula. O traçado. Pula muito. Ele não tem amortecedor nas molas. Pelo menos. O cargo não tem. Se fosse um volvinho, acho que tem Não sei se todos tem Mas tem uns que tem amorticiador Lá no traçado Esse que não tem Esse que pula muito Estamos chegando já Olha aí, estamos atrás da casinha da luz vermelha Tô lá no 35 Gogô Eu sei porque eu passo na frente Tem escrito Outro caminhão passando ali O caminhão nosso Não sei se vocês viram Acabou de passar ali carregado Ainda onde, será? Olha aí, saímos aqui na rodovia Olha, pra lá é uma rodovia Pra cá é a mesma rodovia PR-090, estrada do CERN E é onde eu falei Que era o negócio, é ali Ali que a mulherada usa ganhar dinheiro Beleza, pesada? Aqui acho que já tem vídeo por aí Tem um vídeo numa entrega Que eu vinha pra cá, ó Vem pra ali assim, ó Fazer a entrega Beleza, então? Bacana É isso aí Um abraço a todos Te liga com Deus Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto